O advogado-geral da União, Bruno Bianco, argumentou que não é papel do Supremo Tribunal Federal definir prazos para análise de impeachment, visto que são processos de natureza política. A Advocacia-Geral da União se manifestou em uma ação movida pelo PDT, no Supremo Tribunal Federal, para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a desengavetar pedidos de destituição de Bolsonaro. O relator é o ministro Nunes Marques. A eventual imposição de processamento de denúncia para apuração de responsabilidade do presidente da República pelo Poder Judiciário, violaria o princípio de separação dos poderes assegurados no artigo 2 da Constituição Federal, tendo em vista que tal competência é do Poder Legislativo. sustentou a Advocacia-Geral da União, no documento enviado à Corte, na terça-feira, dia 12 de outubro, para o PDT, Lira tem a obrigação de apreciar os pedidos contra Bolsonaro. E você, o que pensa sobre isso?